Alô amigos de todo o Brasil, alô fãs de Roberto e Meirinho, todos aqueles que acompanham a nossa história, a história que vem desde a primeira formação com meu querido pai e que acompanham o nosso trabalho até hoje, nos shows, nas redes sociais, no rádio. Tô passando aqui pra compartilhar com vocês de algo muito especial que aconteceu no dia de hoje. Roberto ainda nem tá sabendo, o Bodão nem viu ainda, mas eu vou levar pra ele poder desfrutar dessa felicidade que eu vou desfrutar com vocês agora. Hoje o Correio chamou aqui e me trouxe um presente muito especial. Todos sabem que recentemente nós lançamos um álbum, um símbolo, né? Maluco Beleza, uma regravação do eterno Raul Seixas, com participação do nosso querido Billy Nelson, que ele produziu e participou da música com a gente. Essa música nos trouxe muitas alegrias. Pois bem, mas essa não foi a primeira vez que os nomes Roberto e Meirinho e Raul Seixas estiveram juntos. Durante a história, Roberto e Meirinho sempre tiveram uma amizade muito forte com o Raul, né? O Roberto tem várias passagens com ele. E hoje, ao receber esse presente maravilhoso, que é o livro O Mito Raulzito, por Isaac Soares de Souza. Não vou dar spoiler, não. Olha, esse é o meu, adquira o seu, hein? Esse livro é espetacular, com passagens maravilhosas do Raul, que marcou a história da cultura brasileira. Mas ainda, não é isso que venho aqui trazer pra vocês. Quando você começa a folhear esse livro, na página 226, o autor, ele faz a menção a essa dupla aqui, ó. E aí você vai lendo o livro, vai viajando. E da página 226 até a página 235, ele menciona Roberto e Meirinho. Ele cita passagens da dupla com o eterno Raul. Ele conta um pouco da nossa história, algumas histórias que se misturam. Passagens do Roberto com o Raul, da dupla com o Raul. E eu só tenho aqui, eu venho aqui pra agradecer. Agradecer ao escritor, ao Isaac, meu amigo, Isaac Soares de Souza. É uma honra, é um privilégio, o mais recente álbum do eterno Raul Seixas, ser mencionada a dupla Roberto e Meirinho. Pra nós é imensurável. Venho aqui agradecer a todos os fãs, amigos, cada um de vocês faz parte de mais uma conquista na nossa história. Não esqueça, hein? Ah, você quer saber? De novo? O mito Raulzito. É, nosso querido Isaac Soares de Souza. Sim, o meu veio com dedicatória. É do Clube de Autores. Adquira o seu. Esse aqui já é meu. Beijão, gente. É eu, bem. Ah, sim. Curta o vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Nós precisamos do seu aplauso digital também. Valeu. Valeu.